Boa notícia ver novamente Ismael a correr no olival com os colegas de equipa. O avançado panamiano está recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos e por isso o regresso parece estar próximo. Mas para saber se será já neste fim de semana, temos que esperar pelas escolhas de Luís Castro para defrontar o Leixões, que está num bom momento. Nos últimos cinco jogos, os leixonenses conseguiram quatro vitórias. Se fizermos um resumo das últimas jornadas, chegamos à conclusão que o Leixões tem feito muitos pontos e certamente se partíssemos a tabela em blocos de tempo, nos últimos dois meses o Leixões estaria confortavelmente na tabela classificativa. Portanto, um Leixões bom, uma equipa compacta que chega bem à frente, um bom ponta também, faz com que a equipa gravite muito à volta dele e que lhe permite muitas soluções ofensivas, é uma boa equipa. E se o mercado de janeiro trouxe mudanças na equipa principal, também não está a passar ao lado da equipa B. Dos habituais titulares, o lateral esquerdo Rafa já saiu emprestado para a académica e Luís Castro espera que não saia mais ninguém. As equipas que andam na frente na segunda liga são equipas ao nível das equipas que andam na cauda na primeira liga ou do meio da tabela para baixo na primeira liga. Aliás, ainda agora, a Taça de Portugal mostra-nos isto, a Taça da Liga mostra-nos isto. Portanto, acho que a segunda liga, o Futebol Clube do Porto B, é um contexto ideal para o crescimento dos seus jogadores. Este domingo, às 11h15 da manhã, no estádio de Pedroso, o Futebol Clube do Porto B tem encontro marcado com o Leixões, jogo que vai poder ver em direto aqui no Porto Canal.